De Bike TV, apoio Cesar Félix Jardinagem e Paisagismo, Spotbike, Futsign Gráfica e Sinalização. Isso aí galera, está começando mais um De Bike TV, programa que traz notícias e informações do mundo da bike para você. Eu sou o Cleiton Palomares. Eu sou o Heber, no vídeo de Bike TV de hoje está bem eclético. No Fica a Dica de hoje você vai conferir um vídeo muito legal, onde o Rafael da revista Bike Ride, Ride Bike na verdade, ele vai te ensinar como lavar o seu capacete. Polêmica, brigas e muita reclamação durante o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada 2016 da Confederação Brasileira de Ciclismo. Com seis meses de atraso e o orçamento estratosférico, o Velódromo do Rio é inaugurado com obras ainda por fazer. Gideoni Monteiro fala em entrevista a Renata Falzone do site Bike é Legal sobre sua participação na pista nos Jogos 2016. É, o Tour de France lança vídeo oficial de 2016 para deixar a galera aí com vontade de assistir a prova. Vai saber como anda o brasileiro Bernardo Cruz, que faturou a prova de Whip Off durante o Crank Works Les Guettes 2016 e acabou de conquistar também a quarta colocação durante a segunda etapa da City Downhill World Tour na Bratislava. É, vai ficar sabendo também sobre algumas notícias da mobilidade urbana. E para encerrar o programa, o vídeo enviado de hoje foi pelo Bike Espectador Rodrigo Rangel da cidade de Guarulhos e mostra a descida da câmera on-board do bike Nicole Rogatkin durante o Red Bull Rampage 2015. Bom, lembrando também que o de Bike TV é um programa de conteúdo colaborativo e se você aí, Bike Espectador, quiser nos enviar, pode estar participando aí, enviando dúvidas, denúncias, sugestões e até mesmo vídeos aí do seu pedal ou com a sua galera que a gente exibe aqui no programa, os endereços estão aparecendo aqui embaixo. E as edições anteriores do programa você confere no nosso canal do YouTube, que também aparece aí no seu vídeo. Você está esperando o que? De Bike TV é feito por você, biker, pra você, biker. É, e o programa dessa semana começa com uma dica muito legal de como lavar o capacete que você pedala, né, Cleiton? É isso mesmo. Confira o vídeo feito pelo grande Rafael da revista Ride Bike. E aí, beleza? Eu sou o Rafael da revista Ride Bike e hoje eu vou ensinar a lavar o capacete. Que tipo de produto utilizar para não danificar a superfície. Vou também ensinar como desmontar essas partes internas, que são as almofadinhas de proteção. Como lavar essas alças que ficam com aquele cheiro de suor horrível. E também eu vou ensinar como secá-lo. E aí, vamos lá? Bom, primeiramente eu vou pegar o sabão neutro. Sabão aqui ele é vendido em qualquer casa de limpeza. Eu costumo colocar duas tampinhas, tá? Pra fazer uma solução boa e que limpe o capacete. Coloco um pouquinho só de água. Já tá bom. Dou uma misturadinha aqui. Pega o capacete. E começo desmontando a parte interna. Esse capacete especialize, ele é bem... Ele é bem fácil de desmontar, tá? Porém, qualquer capacete que você tiver aí, você consegue desmontar facilmente. Eu vou tirar primeiro aqui a parte da proteção, que é a almofadinha. Vou mergulhar aqui na solução. Vou pegar uma escovinha qualquer de lavar roupa. Então, vou lavar bem aqui e vou deixar ela de moro. Agora, vou pegar o capacete e uma esponja. Essa esponja você encontra em qualquer supermercado. Essa que tem o lado amarelo e o lado verde. Vou mergulhar ela aqui e vou lavar do lado amarelo. Justamente pra não danificar a superfície do capacete. Pra não riscar o desenho dele nem a pintura. Como a superfície dele é lisa, a sujeira sai facilmente. Então, o lado amarelo é suficiente. As alças eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou usar o lado verde. A alça eu posso lavar com o lado verde, porque não tem perigo de danificar ela. Posso lavar a parte interna do capacete com o lado verde da esponja. Beleza, agora eu vou repassar. Beleza, lavei. Vou deixar ele de lado um pouco. Agora eu vou repassar a esponja de proteção interna também. Bom, agora eu vou secar a esponja da parte interna do capacete. Peguei um pano qualquer que esteja limpo, né? E vou começar a secagem. Ela fica praticamente pronta pra uso. Fica bem seca, tá? Bom, com o capacete é a mesma coisa. Vou pegar o pano, vou passar nele. Como ele é um material que não absorve água, então ele não vai ficar cheio de água, tá? As alças, a mesma coisa que eu fiz na esponjinha. Vou passar o pano nelas, ó. Bom, o capacete tá seco. Eu deixei ele alguns minutos na sombra, secando. Não costumo deixar ele no sol, exposto. Até porque quando ele fica molhado, exposto ao sol, é perigoso danificar o capacete. E ele tá pronto pro pedal. Bom, legal aí, muito boa essa dica aí. E se você curtiu o vídeo também, ele tá no canal do YouTube da revista Ride Bike, que tá aparecendo aqui no seu vídeo. É só você se inscrever lá também. É, e aproveite pra curtir os vídeos, que com isso você ajuda o pessoal do canal a produzir mais conteúdo de qualidade. Bom, agora vamos aí pra um rápido intervalo. Não sai daí que a gente já volta. O melhor pra você e sua bicicleta está na Sportbike, que atua há mais de 20 anos em Rio Claro. Amplo showroom com bicicletas de todos os tipos. Linha infantil, transporte, cross country, speed, full suspensions, triathlon, linha feminina, peças, acessórios, vestuário e equipamentos de proteção. Atendimento e assistência técnica especializadas. Fazemos bike fit e inúmeros passeios ciclísticos. Faça-nos uma visita e pedale com a Sportbike. Galo Decorações. Prazer em receber os amigos em casa. Ambientes aconchegantes para curtir a dois. Realizamos o sonho do seu casamento e da sua primeira casa. Galo Decorações. Rio Claro e Piracicaba. Vamos fazer o trânsito que a gente quer? É muito simples. Ao avistar um ciclista, o motorista deve reduzir a velocidade e fazer a ultrapassagem mantendo um metro e meio de distância. Já os ciclistas devem ficar atentos à sinalização e sempre usar os acessórios de segurança. Respeite o ciclista. A rua é de todos. Tem espaço pra todo mundo. É só saber compartilhar. Viver a cidade que a gente ama. Fazer a São Paulo o que a gente quer. Prefeitura de São Paulo. Isso aí, galera. O D-Bike TV tá de volta. É, e agora a gente vai falar de ciclismo de estrada. Após muita polêmica, ameaças de boicote, discussões e muita reclamação por parte dos atletas e das equipes, o Campeonato Brasileiro de Ciclismo 2016 da Confederação Brasileira de Ciclismo foi realizado em Joinville, em Santa Catarina, de 24 a 26 de junho. Bom, o brilho da prova foi ofuscado devido a uma alteração no percurso da modalidade de estrada resistência nas vésperas aí da competição. Após ser divulgado um percurso montanhoso e desafiante, com mais de 3 mil metros de altimetria, a mudança do percurso fez com que a prova fosse disputada numa pista plana, com qualidade de asfalto ruim e muito perigosa, segundo a comissão técnica das equipes. Alguns atletas não largaram, alegando que a organização da prova os desrespeitou ao desprezar totalmente o trabalho deles na preparação para a prova. No final, mesmo com muita cara feia, os ciclistas profissionais entraram na estrada para fazerem seus trabalhos. A prova foi realizada num circuito de 12 voltas, de 15 quilômetros cada, no plano, totalizando 180 quilômetros. Masculino, a vitória foi aí do baiano Flávio Santos, da equipe FUNVIC, ou Cyclos Carrefour de São José dos Campos, que conquistou pela segunda vez na carreira a medalha de ouro, na prova de resistência. Foi seguido aí pelos colegas de equipe, o Cleber Ramos em segundo e o Roberto Pinheiro em terceiro. Clemilda Fernandes, a aniversariante do dia, ganhou pela terceira vez o título da prova de resistência na elite feminina. A ciclista goiana superou as 70 ciclistas que largaram para o percurso de 7 voltas, totalizando 112 quilômetros pedalados. Bom, no dia anterior, a competição de contra-relógio individual abriu o Campeonato Brasileiro de Ciclismo em 2016, com um percurso de 14 quilômetros para as mulheres e 28 quilômetros para os homens. Clemilda Fernandes, da equipe Clube Fernandes de Ciclismo, mostrou que está em ótima forma, fechando o percurso em 19 minutos e 55 segundos, quase 10 segundos à frente, Diana Paula Polegate, da equipe Memorial Santos, segunda colocada. Cristiane Pereira, da equipe Funvix SoulCycle São José dos Campos, completou o pódio em terceiro lugar. É na elite masculina, o outro campeão brasileiro voltou ao pódio, que foi o Rodrigo Nascimento, da equipe São Francisco Saúde Powerade SMA de Ribeirão Preto, vencedor da prova de resistência em 2013 contra a Relógio em 2009, levou o título de 2016 com uma boa folga para o segundo colocado, que foi o Marcos Novello, da equipe Green Bike Piracicaba. O Rodrigo Cruzolha, de chegada, em 35 minutos, 25 segundos, 17 segundos à frente do Novello. O Luiz Carlos Zamorim, da equipe Osasso Saicontim, Panks SBC, Transestúdio Piero 88, foi o terceiro colocado. Tinha muitos obstáculos, curva, alguns empecilhos aí, mas tudo bem, deu tudo certo, a equipe trabalhou direitinho, fizemos o trabalho, mostramos aí que damos para brigar em qualquer tipo de prova, e graças a Deus, tudo certo. Correndo em casa, ainda com meu pai me ajudando aqui, a torcida especial, é um outro ambiente, é muito bom, voltar para o Brasil, descansar, estar correndo aqui, é muito bom. O circuito foi plano, a gente adotou uma tática realmente para que algum atleta nosso chegasse sozinho, para não correr o risco de um sprint, sempre pode ter uma queda ou acontecer alguma coisa de errado. Então realmente a gente fez uma tática montada desde o início, e ela funcionou perfeitamente. Eu te falo que fazia tempo que não via uma tática funcionar como foi combinado. E o resultado é esse, quando dá certo um planejamento junto com a tática, junto com a doação de todos os atletas, a gente conseguiu fechar o pódio, que não era nem o nosso objetivo, mas isso daí mostra o fruto do nosso trabalho. O Kleber, a gente vinha trabalhando ele pela característica na montanha, desde o começo do ano, muitos criticaram que no começo do ano ele não estava andando nada, mas ele fazia parte do planejamento, ele estava voltando, estava se preparando, usando muitas provas da Europa para ganhar essa consistência, e para provar hoje que ele foi uma boa escolha da Confederação Brasileira. Primeiramente, agradecer a Deus, e segundo, agradecer a todos que estavam comigo, contribuíram para isso, a minha equipe, todo o staff ali, meus amigos na Bahia, toda a Bahia torcendo por mim. Estou com 35 anos, e nessa altura, conseguir um título de campeão brasileiro não é fácil, não é fácil, mas eu tenho muitos amigos, tenho minha família que está aí me ajudando, e graças a Deus, está aqui. São para todos eles. E agora vamos falar sobre o velódromo do Rio. É, há algum tempo de Bike TV já transmitiu uma matéria, né, denúncia feita pela ESPN sobre o velódromo do Rio, mostrando como uma simples aí reforma de 18 milhões, né, já deixaria a estrutura apta para os Jogos 2016. Segundo o próprio responsável pela construção das pistas da União Ciclística Internacional. Mas não foi o que aconteceu. O velódromo foi demolido, e depois de muita especulação de onde seria construída a nova estrutura, ficou definido que o estado de Goiás abrigaria o novo velódromo. Bom, isso também não foi o que aconteceu. Levaram os restos aí do velódromo demolido para lá, onde se pretendia construir aí um centro olímpico. Mas a obra nunca saiu do papel. Meses depois aí, ficou definido que a própria cidade do Rio de Janeiro iria abrigar aí um novo velódromo. A obra foi realizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com recursos do governo federal, ao custo de 143 milhões. A previsão de entrega era para janeiro deste ano, mas problemas com o projeto e com a empreiteira responsável causaram atraso. Bom, os fatos que vocês conferem aí são da obra mais atrasada dos Jogos Olímpicos de 2016, que é o velódromo do Rio de Janeiro, que foi entregue aí ao Comitê Organizador dos Jogos no domingo, dia 26 de junho, 40 dias antes aí do início das competições. O velódromo foi entregue ainda inacabado. Algumas estruturas temporárias e as tribunas de transmissão não foram finalizadas. Alguns jornalistas relataram ter visto panos pretos e verdes, cobrindo algumas áreas ainda em obras. 33 atletas aí de 7 países testaram a pista e aprovaram as instalações. Um outro evento teste aí vai ser realizado no local entre os dias 2 a 4 de julho. A inauguração foi realizada simultaneamente ao Campeonato Brasileiro de Estrada. O que impossibilitou a presença de inúmeros atletas que competem na pista e também de várias equipes. Bom, já que a gente está falando de ciclismo de pista, agora você confere um pouquinho mais a história do atleta Gideoni Monteiro, que coloca o Brasil aí de volta à disputa do ciclismo na pista após 24 anos. A videoreportagem é de Renata Falzone e Murilo Azevedo para o site Bike é Legal. Este é Gideoni Monteiro, de apenas 26 anos de idade, que acaba de conquistar uma vaga para Rio 2016 no ciclismo de pista. Há 24 anos não tínhamos um representante na modalidade disputada em um velódromo. E essa vaga foi garantida na raça. Não foi um presente por sermos país sede. Ainda está caindo a ficha de tudo o que está acontecendo. São 24 anos que o Brasil não faz parte. Poder fazer parte dessa história, ter chegado aqui foi muito importante. E eu espero chegar no Rio, chegar competitivo e, enfim, quero também estar brigando lá. Apenas 18 países participam da Omnium, categoria onde os ciclistas disputam seis provas diferentes. Força, explosão, resistência e estratégia são habilidades requeridas. Quem somar mais pontos, vence. Você tem que ser muito regular. Pega um pouco do fundo, das provas de fundo, as provas mais longas, as provas de pilotão, as provas rápidas também. Então, assim, além de estar muito preparado, vendo os adversários, você tem que estar vendo o telão, vendo a pontuação, escutando o técnico. Então, assim, é várias informações, você tem que assimilar junto. Nascido e criado no Ceará, Gideoni enfrentou percalços até chegar na elite do esporte. Sua vida é marcada por dois episódios de violência no trânsito. Em 2013, ele foi atropelado por um caminhão durante um treino. Fiquei com medo de não poder voltar a pedalar, por ter tido uma fratura exposta, aluxação na bacia. Um ano depois, Gideoni perde o pai em outro acidente. Meu pai me apoiava, meu pai estava sempre, enfim, ele sempre ligava para ele, contando tudo o que acontecia. Fiquei naquela, caramba, e agora? Você perde um pedaço do seu chão. Eu nunca estive sozinho, mas agora mais ainda. Acho que não sou eu. Acho que são quase 200 milhões de brasileiros que eu vou estar representando lá. Então, eu quero chegar lá, em casa, poder fazer a melhor prova da minha vida e representar muito também o meu país que eu tenho muito orgulho de representar. Bom, se você também acha aí que bike é legal, você pode se inscrever no canal do YouTube do Bike é Legal, né? Que aparece aqui na sua telinha aqui embaixo e ajude o pessoal a estar continuando produzindo essas incríveis bike reportagens aí. Não esqueça de curtir os vídeos também, que assim você contribui aí, ajuda o pessoal do Bike é Legal a continuar esse ótimo trabalho jornalístico em prol da bike. Bom, agora a gente vai falar da maior prova de ciclismo de estrada do mundo, o Tour de France, né? A organização do Tour de France 2016 lançou, através do seu canal no YouTube, um teaser de aquecimento para a disputa de sua centésima terceira edição, que começa no dia 2 de julho. Saindo aí do Monte Saint-Michel, né? Os atletas, às vezes, percorrerão 3.519 km por 21 etapas até a chegada em Paris no dia 24 de julho. O atual campeão Chris Frome, da equipe Sky, retorna para defender seu título, enquanto Nário Quintana, da equipe Movistar, e Alberto Contador, da equipe Team Coffee, aparecem como os principais concorrentes da camisa amarela. Com licenças amarela. Bom, quem será que vai ser o vencedor esse ano? Você está riscando aí algum palpite, Cleiton? Eu não. Eu não risco, não. Vamos sair daí. A gente já volta. Não espere isso acontecer para se filiar. Federação Paulista de Mountain Bike. Atenção que o ciclista merece. Atenção que o ciclista merece. Atenção que o ciclista merece. GALO DECORAÇÕES Isso aí galera, de BikeTV tá de volta. O biker brasileiro Bernardo Cruz continua arrepiando na gringa. Dia 15 de junho ele faturou o evento Whip-Off do Crank Works Les Guettes na França. Se liga como foi. Uma prova de Whip-Off é famosa pela entortada ou estilada como é popularmente conhecido a manobra. Os bikers são avaliados pelos juízes e pela reação do público. Bernardo arrancou gritos da galera ao entortar sua bike mais de 90 graus. O Crank Works Les Guettes é a versão europeia da prova que acontece também no Canadá, no famoso bikepiker Whistling BC. Bernardo Cruz vem mostrando que a terra do futebol também é a terra da bicicleta. Ainda mais agora que o futebol vai bem mal, né? Valeu aí Bernardo, que vem angariando uma legião de fãs aí entre os aficionados pelo esporte. E não é por menos. Três dias depois ele já estava participando de uma prova de downhill urbano na cidade de Bratislava, na Eslováquia. Confira como foi sua descida através de sua câmera on-board. Bom, dia 18 de junho o Bernardo disputou a segunda etapa aí da City Downhill World Tour, uma prova aí que ela é considerada pelos pilotos do campeonato mundial do downhill urbano. Com essa descida que vocês conferem aí no vídeo, Bernardo conquistou a quarta colocação na prova e segue firme na briga pelo campeonato na terceira colocação com 29 pontos. E o alemão, o Johannes Fischbeck, né? Ele segue aí na liderança do campeonato com 50 pontos aí, seguido do Eslováquio Filipe Polk com 36 pontos. A terceira e última etapa da City Downhill World Tour acontece dia 5 de novembro na cidade de Taxco, no México. E aí o Bernardo Cruz é fera demais aí, esse menino tem muito futuro no esporte e orgulha todo mundo, aqui principalmente nós brasileiros aí com as suas conquistas, né? E a sua raça e a sua determinação também. É isso aí. E agora vamos falar sobre mobilidade urbana. Bom, o presidente Zerino Michel Temer alterou artigos do Código de Trânsito Brasileiro, tornando obrigatório o uso do farol baixo em rodovias durante o dia. A lei com alterações foi publicada no dia 23 de junho no Diário Oficial da União e passa a valer a partir do dia 8 de julho. Manter os faróis acesos em luz baixa durante o dia já era medida obrigatória a ônibus, né? E ao circularem em faixas próprias e também as motos e as ambulâncias. O condutor que não mantiver o farol baixo ligado em rodovias cometerá infração média, poderá ser autuado e receber 4 pontos na habilitação, além de multa de R$ 85,13. Enquanto as bicicletas estão fora da resolução, até porque não há obrigatividade das bikes terem farol. É isso aí. E nos Estados Unidos estão começando a testar um aparelho que irá montar os carros que passarem a menos de um metro e meio do ciclista. As imagens que você confere no vídeo são de um teste realizado pela polícia americana de um novo aparelho para trazer mais segurança aos ciclistas. O aparelho toca um bip quando o carro passa a um metro de distância, informando a distância registrada do veículo ao ultrapassar o ciclista. Inicialmente a polícia está realizando somente testes e educando os motoristas quanto à obrigatoriedade de guardar a distância de um metro e meio de ultrapassagem aos ciclistas. Os motoristas gostaram da iniciativa que irá levar mais segurança aos ciclistas, né? É, e o D-Bike TV vai ficando por aqui. Eu aproveito aí o final do programa, né, para estar convidando você que curte o D-Bike TV a se inscrever no nosso canal aí do YouTube, no endereço que está aparecendo aqui na sua telinha. Despeço por aqui e desejo a vocês uma ótima semana recheada de bike. É isso aí. Eu também vou ficando por aqui, mas antes deixo com vocês o vídeo enviado pelo Bike Espectador Rodrigo Rangel, da cidade de Guarulhos, que nos enviou um alucinante descida aí do biker Nicole Rogatkin no Red Bull Rampage 2015. O atleta sofreu uma impressionante queda, mas acabou aí se recuperando, levantou, pegou a bike e terminou a sua descida. Desejo a vocês uma semana iluminada e muita bike! Aqui! Desejo a vocês! Desejo a vocês! D-Bike TV Apoio Cesar Félix Jardinagem e Paisagismo Spot Bike Foot Signing Gráfica e Sinalização Apoio Cesar Félix Jardinagem e Paisagismo Apoio Cesar Félix Jardinagem e Paisagismo